O público dos Jogos do Atlético foi muito baixo no Campeonato Goiano e o goleiro Márcio pediu para a diretoria diminuir os preços cobrados de 40 arquibancada e 60 cadeira para o Campeonato Brasileiro. Wendel Pasqueto, você acha uma boa? Não, seria uma ótima se o Atlético pudesse diminuir os preços, mas isso não vai acontecer. O presidente Valdivino José de Oliveira já disse que será assim até o final do ano. Então, ele que não espere muita gente nos Jogos do Atlético no Brasileiro Série B. 60 e 40, mesmo com a meia, 30 e 20, fica o negócio um pouco salgado. Se desse para diminuir um pouquinho, seria ótimo, mas pelo jeito ele não vai fazer isso.